Então, infelizmente, a família da qual vou falar neste vídeo não assistiu a alguns vídeos meus sobre a vinda para Portugal, alguns conselhos, indicações, cuidados que as pessoas que planejam vir para Portugal devem ter. Infelizmente, não. Por que, Rápina? Porque hoje, no dia em que eu gravo este vídeo, dia 1º de setembro de 2022, tem uma família de cinco pessoas, pelo menos uma família, que eu sei, que eu soube ontem, lá em Lisboa. Fala em Lisboa, gente. Eu estou aqui no Monte da Virgem, Vila Nova de Gaia. Estou indo para casa e você vem comigo aqui, caminhando, andando, que eu vou te falando sobre essa família de brasileiros que, infelizmente, hoje vai ter que sair do hostel onde está a família, né? Com cinco pessoas e não tem para onde ir. Isso lá em Lisboa. Meu Deus! Por que eu estou falando isso lá em Lisboa? Porque lá em Lisboa é tudo muito caro. Aqui já é. É verdade. Vila Nova de Gaia, que é distrito de Porto, já está tudo muito caro. Imagine uma família, cinco pessoas, que já está praticamente sem dinheiro e que hoje tem que sair do hostel onde se hospedaram e não tem para onde ir, simplesmente assim. Então, quando nós falamos, quando nós orientamos aqui, não é porque queremos frustrar os seus sonhos, não é porque queremos que você mantenha o status quo juntamente com a sua família aí no Brasil, onde quer que você esteja. Não! É para que você sonhe com os pés no chão. É verdade. Como será a situação dessa família? Cinco pessoas praticamente sem dinheiro e sem ter para onde ir. Então, gente, não é fácil. Eu sempre digo aqui, se planeje. Primeiro passo é procurar se legalizar, chegar aqui de forma legal. A forma legal que eu digo é as autoridades sabendo que você está vindo, te dando essa autorização, porque não é fácil. Tem gente que pega o dinheiro e esquece que real vai ter que ser convertido em euro. E vai ser bem menos aqui, obviamente. E diante da atual realidade, dos valores, dos preços, muitas vezes é inviável para uma pessoa, imagine aí para uma família inteira. Porque, repito, não é porque Portugal fala português, claro, e nós herdamos esse belíssimo idioma dos portugueses. É, não é porque fala aqui português que você entende o que eles dizem, eles te entendem, claro, guardadas as devidas proporções, que você vai ter aqui as pessoas de braços abertos, tapete vermelho, tudo resolvido. Não. Existem, gente, os espinhos que muita gente desconsidera ou finge que não quer ver. Ou finge que não quer ver, melhor dizendo. Então, muito cuidado mesmo, tá? A realidade dessa família, que está lá em Lisboa, é a realidade de muitas famílias. Pessoas que estão desesperadas aqui, sem saber o que fazer. Aí vão para as igrejas, procuram as igrejas, e aí pedem ajuda. Aí, às vezes, vai lá, fica lá em casa, eu posso acomodar uma pessoa, duas. Mas não dá para acomodar a família toda, tem gente que dorme na igreja. Imagine isso com criança. Ou nas igrejas, né? Tem pessoas que dormem nas igrejas, ficam ali dependendo de um, dependendo de outro. Se precisar de um médico, não é verdade? Se tiver uma urgência. Ah, Rafinha, mas tem o PB4, que sim, tem o PB4, que é um documento. Nós já falamos disso, do PB4, em uma live que fizemos com o doutor Enio Tavares. Estamos para fazer outra live falando sobre a nova lei. Que entrou em vigor dia 26 agora de agosto de 2022. Pois bem, vamos falar sobre essa lei com o doutor Enio Tavares. Eu mudei aqui, gente, o celular, o telemóvel, como se diz aqui em Portugal. Porque o outro, a bateria acabou, né? Se der uma diferença aí na imagem, aí vocês já sabem porquê. Mas, vamos lá. Então, gente, essa família de brasileiros está passando essa situação, uma situação vexatória, uma situação lamentável. Muitas vezes até humilhante, porque você tem que ficar na dependência dos outros, pedindo a um a outro. Para ser acomodado, né? Ou para acomodar a família. Porque uma pessoa sozinha é uma coisa. Com a família, principalmente tendo filhos, crianças, é outra coisa. Portanto, prestem bastante atenção. Repito, não estou aqui querendo frustrar os sonhos de ninguém. Portugal é um país fantástico, maravilhoso, belíssimo. O povo português é um povo muito, muito bacana. É um povo que eu não tenho como agradecer. Claro que todo lugar tem aquele pessoal chatinho, né? Todo. Inclusive aí no Brasil. Tem aquele pessoal chato, que quando percebe que você é estrangeiro, que é estrangeira, principalmente sendo brasileiro, brasileira, eles viram o rosto, torcem o nariz. Mas isso é uma minoria. A maioria aqui, o pessoal é receptivo. Principalmente aqui, norte de Portugal, onde nós estamos agora morando. Mas mesmo lá, quando moramos, quatro anos em Lisboa, não tem o que reclamar. Tem muitos amigos portugueses lá, amigas nós temos. Então, mas você se depara, sim, com pessoas que, como eu disse, tossem o nariz e pode te tratar mal. E tem gente, esse caminhão passar aqui, tem gente que não está com o psicológico preparado para suportar determinadas coisas. Agora imaginem, gente, a situação dessa família, hein? Chegou sem planejamento. Chegou sem planejamento. Não sei se isso aqui dá para pedestre. Deixa eu ver aqui, gente. Pronto. É que eu não vi semáforo. Vamos lá. Então, assim, o que eu estava dizendo. A família veio, sem preparo, sem planejamento, arriscando. Não sei a situação com relação à documentação, porque às vezes pega o visto de turista com a intenção de ficar. Pega o visto de turista e dizem, vai levando, empurrando com a barriga. Gente, isso é muito complicado. É tudo muito complicado. Portanto, busque informação. Pesquise, analise, pese. Veja o que vale a pena. Busque vir de forma legal, para não precisar estar mentindo para as autoridades. Porque aqui em Portugal, a lei funciona. Se é uma coisa que funciona aqui, bem também. Claro que outras coisas funcionam muito bem. É essa questão de leis, de segurança. Não é à toa que Portugal está entre os três ou quatro países mais seguros do mundo para se viver. Então, o meu conselho aqui é para o teu bem. É para que você sonhe, mas sonhe com os pés no chão. Que vocês, repito, analisem, calculem, vejam os prós e os contras. Não fique só em canal em que apresenta para você só o lado bom de Portugal. E quando eu digo o lado bom de Portugal, eu estou dizendo que para você, aquilo que parece ser o paraíso, pode se tornar um inferno. Justamente por falta de planejamento. Não porque o país seja ruim. Nada disso. Eu já falei aqui, gente, que o Brasil é um dos países, se não o país mais rigoroso a nível de legalização. Não pense você que o país é casa da mãe Joana. Que o estrangeiro chega e já... Não. E por que então nós vamos chegar no país dos outros? Um país que não é nosso. E vamos querer viver de qualquer maneira. Ainda querermos que tudo seja resolvido como se tivéssemos direito de nascença a qualquer benefício. Como se cidadão fôssemos. Não é verdade? Como se tivéssemos nascido aqui em Portugal, onde quer que a pessoa esteja, para onde quer que a pessoa vá, para que país a pessoa vá. Então, gente, repito, a minha vontade aqui, o meu objetivo aqui é orientar da melhor maneira possível. Aí, quando eu falei sobre um inscrito que perguntou, Raffner, eu ganho R$ 5 mil por mês de aposentadoria. Dá para viver com R$ 5 mil a ir em Portugal? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Agora, tem um detalhe. Eu tenho a esposa e tenho uma filha. Eu disse não. Eu não te aconselho de sair do Brasil com R$ 5 mil de aposentadoria para viver aqui. Aí, teve um desavisado que comentou o seguinte no vídeo. É, rapaz, você ainda me chamou de vaidoso. A sua vaidade e a sua, como foi que ele disse, enrolação. Porque eu vou explicando, gente, tudo direitinho e vou andando. Que é para mostrar para vocês aqui. Foi esse o nosso pedido de vocês, não é isso? Para que eu fizesse vídeos conversando e mostrando um pouco aqui das ruas. Em Porto. Aqui em Vila Nova de Gaia. É isso que eu estou fazendo. Estou indo para casa. Vim resolver aqui perto. Vim resolver uma situação. Falei, olha, estou mostrando. Está aí. Eu poderia ter vindo de carro. Mas eu falei, vou andando para justamente fazer o vídeo. Então, não é enrolação. Porque eu poderia sentar no sofá e sem o objetivo. Não, mas é que eu estou andando. Vocês estão vendo. Daqui a pouco eu giro a câmera. E vou dando os conselhos. Então, gente. O que eu quero. É que realmente você. Descendo é melhor, né, gente? Descendo é melhor do que subindo, hein? Eita, e essa aqui é uma ladeira. Vou mostrar para vocês aí. Daqui a pouquinho eu giro. É porque está vindo um casal ali. Eu não gosto de filmar. Vocês já observaram isso, né? Quando tem gente. O pessoal pensa que está filmando eles. Tem gente que não gosta e eu respeito. Por isso que de vez em quando eu giro a câmera assim, ó. Tem um casal aqui. Senhores. Então, vamos lá. Vou girar agora. Vou girar a câmera. Aí, ó. Estou descendo. Então, gente. Então, gente. A minha... O meu objetivo é justamente esse. Alertar para que seu sonho não vire pesadelo. O seu sonho não vire pesadelo. Nem aqui em Portugal. Nem em lugar nenhum. Calcule, projete. E voltando à questão aí do que eu estava falando. Do comentário e do desavisado. Ele é, rapaz. Você, com a sua vaidade. A sua enrolação. Se o... Se o homem trabalhar e a mulher também trabalhar. Olha. Que... Que coisa. O inscrito falou que é aposentado. Se ele é aposentado, ele está querendo vir para cá trabalhar. Ele quer curtir a aposentadoria dele. Num país como Portugal. Deixa eu girar para cá que vem um senhor ali. Aí. Pronto. Nós aqui de novo. É... Então, como eu estava dizendo. O... A pessoa... É aposentado. O inscrito é aposentado. Vem com a esposa e com a filha. Ele quer o quê? Curtir a aposentadoria dele. Cinco mil não dá, gente. Menos de mil euros por mês com a família. Se fosse ele sozinho. Já daria. Aí como é que o desavisado. Vem e me diz. Ah, mas se trabalhar com a mulher e com ele e a mulher trabalharem. Eu deduzo que sejam pessoas já de idade. Ele não vai trabalhar e a minha esposa não vai trabalhar. Porque sair daí do Brasil. Aposentado. Para chegar aqui. Para dar duro. Trabalhar o quê? Nas obras? Ele vai trabalhar já aposentado aqui nas obras? Né? Ajudante de pedreiro? Vai fazer o quê? Então é complicado. Cada caso é um caso. Atenção. Cada caso é um caso. Os nossos conselhos são para que você, repito. Não tenha ou não veja o seu sonho transformado em pesadelo. Tá bem? Vamos lá. Enquanto isso, gente. Vamos conhecendo aí um pouquinho. Daqui a pouco eu estou em casa. Daqui a pouquinho eu chego. É, o sol bateu agora de frente. Vamos lá. Vou pegar mais uma reta aqui. E aí... Já chego praticamente em casa. Vou ter que dar uma volta aqui. Bem, mudando aqui o cenário um pouquinho. Eu saí lá. Estava muita gente. Muito carro. A travessia estava perigosa. Então saí lá daquele miolo. E dei continuidade. E vou sair lá na praça Antônio Soares dos Reis. Mesma praça onde eu fiz o vídeo falando sobre um tipo de golpe que é dado aqui em Portugal e em vários países. Que é com relação a aluguel ou arrendamento, como é chamado aqui em Portugal. De apartamentos, casas, pessoas que oferecem a preços atrativos. E acaba que tem gente que cai. Tem gente que cai. Então foi nessa rua aqui que eu terminei, que eu concluí o vídeo. E daqui a pouquinho eu chego lá na praça Antônio Soares dos Reis. E eu encerro esse aqui também assim que chegar lá, tá bom? Então, retornando aqui ao nosso papo. Infelizmente essa família de brasileiros está aqui nessa situação complicada. Porque não planejou. Ou veio atrás de informação errada. Pessoas que, ah, eu estou aqui, está tudo muito bem. Aí tira fotos em lugares maravilhosos, pontos turísticos. Perto de carros de luxo, embora aqui tenha muito. Mas às vezes vive uma outra realidade. E apresenta como se estivesse aqui numa boa. Porque as pessoas querem isso, né? Demonstrar, às vezes, aquilo que ele não está vivendo. Então eu não tenho mais idade para isso. E ainda que tivesse, o certo não seria enganar ninguém. Mas acaba passando uma imagem que não condiz com a realidade. E volto a repetir. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Cada caso é um caso. A minha realidade não é a sua. Aquilo que eu já vivi aqui na Europa, que eu vivo com a minha esposa, não quer dizer que será a realidade de todo mundo. De todos. Então eu tenho que me basear, primeiro, naquilo que é legal. O que eu digo legal em termos de leis mesmo. Não é legal, bacana, joia. É legal de legalidade. De estar dentro das leis do país. O primeiro passo é esse. Segundo, se tem recursos. E quanto tempo esses recursos vão suportar a estada da pessoa aqui até que ela se organize. Porque a pessoa pode vir até com emprego e depois perder. Um mês depois está desempregada. E aí? Ela tem recursos suficientes para segurar aqui, ficar aqui, até conseguir um novo emprego? Tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso tem que ser pesado. Isso eu estou falando para uma pessoa. Imagine você vir com a família. Olha, daqui já estou vendo a Praça Antônio Soares dos Reis, tá? Daqui a pouquinho eu giro a câmera, vê uma menina ali. Eu não gosto de filmar pessoas, tá? Quando eu filmar, porque não tem jeito. Mas eu não gosto de mostrar ninguém meus vídeos. A não ser que vá lá. Não tenha jeito mesmo. Por isso que eu evitei até uma outra rua, paralela a essa aqui, que era bem mais movimentada. Vou gerar a câmera agora. Olha lá. Lá o fundo é a Praça Antônio Soares dos Reis. Daqui a pouquinho eu filmo lá para vocês. Voltando aqui para mim. Então, gente, fica aí a minha dica. Volto a dizer, não é enrolation. Isso aqui não é um vídeo, é um vídeo atendendo aos pedidos, muitos pedidos dos inscritos que eu fizesse isso. Esse tipo de conteúdo que eu poderia estar lá em casa, tranquilamente, sem precisar estar aqui andando ou andar e dando a mesma informação de forma mais rápida e objetiva. Agora, para que eu mostre, para que valha a pena, eu tenho justamente que aguentar, né? Eu tenho que justamente demorar transmitindo aqui para vocês, tá bom? Deixa eu atravessar aqui. Olha aí, novamente, a Praça Antônio Soares dos Reis. Vou mostrando aqui para vocês. Pagarinho. Vamos aqui virado para a minha câmera, para não aparecer gente aqui no vídeo. Tem gente meio que não gosta, né? Quem assistiu o outro vídeo meu, ao outro vídeo meu, lembra? Muito bem daqui, né? Hoje está mais movimentado. Deixa eu vir para o lado de cá. Vou descer aqui. Olha lá, o monumento lá ao fundo. Olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, volta a repetir, dá o seu like, comenta aí. Rafner, faz conteúdos como esse. Você andando aí, mostrando. Claro, gente, eu vou mostrar muitos outros lugares para vocês, tá? O próximo eu vou fazer na beira Rio. Vou fazer de um lado, depois de outro, do Rio Douro. Vou mostrar para vocês uma belíssima praia fluvial que tem aqui. A praia e as margens do Rio Douro. Muito boa para a família, quem gosta de passear com a família, fazer piquenique. Enfim, eu vou mostrar para vocês. E outros lugares aqui fantásticos, maravilhosos para vocês, tá bom? Então é isso. Quero agradecer a tua audiência, agradecer a tua inscrição, agradecer o teu like. Repito mais uma vez, planeje. Sonhe, mas sonhe com os pés no chão, tá bom? Sonhe de forma em que os seus sonhos não sejam transformados em pesadelo. Portanto, assistam a vídeos, você pode assistir de coisas bonitas, bacanas aqui de Portugal ou de qualquer país, mas também assista a vídeos que te dão dicas. Inclusive, eu tenho recebido agradecimentos de pessoas que estavam planejando vir aqui para Portugal ou ir para outros países, ir para outros países, né? E que estão me agradecendo porque, Rafa, realmente eu vou prestar atenção nisso aí. Então, é essa a nossa intenção, tá bem? Não mais, você tem todo o direito de sonhar, todo o direito de correr atrás do seu sonho e o que depender da gente, os seus sonhos serão realizados. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.